Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível aqui no Albaí de Estêreo, daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo, aqui direto do Albaí de Estêreo. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo para você. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. Confronto ainda na fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. Fala Villani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. E acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. A Inglaterra escalada no gol, Pickford. Stones entra com Maguire lá atrás na zaga. Rice aparece com Sterling jogando aberto. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Curiosidade, Caioba. O primeiro e único hat-trick numa final de Copa do Mundo foi marcado por um inglês. Foi do Geoff Hurst na vitória por 4 a 2 contra a Alemanha Ocidental em 1966 diante de um Wembley absolutamente lotado. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Cortou, dá ponta para o meio. Mais on-bound! Mergulha o goleiro para fazer a defesa. Ele toca curto, não cruza. Mais um corte para o meio. Defende sem muitos problemas. Hoje tem Sterling em campo. Olho nele, Caio. É o tipo de atleta que todo time gosta de ter. Vilani pega a bola e vai para cima mesmo, em velocidade. É a grande arma do contra-ataque. Rouba limpo para acabar com a festa. É para desempatar a tensão. Gol! Quem piscou o olho perdeu. Começo de jogo, dá 1 a 0. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. A Inglaterra vai perdendo por um gol. Bola rolando de novo. Interceptado, boa participação da defesa. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. Aparece, corta a defesa. Bem no lance. E eles descem para o ataque. Da nele, bola. Poderia levar no perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. E recuperou no ataque. Mount. Se atrapalhou. Saiu sozinho com a bola. Pressão na saída de bola. Vai mal no passe. Dá de graça. E a rambante. E a rambante. Belo corte. Mata o passe. Harry Kane. Carrega. Puxa o ataque. Afasta pela língua de fundo. Vem o escanteio. Bateu curto por ali mesmo. Agora, para deixar tudo igual. Desarma a tensão. Chega o lance. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Vem o escanteio curto. Faz o corte para dentro. Está arriscando. Gol. Miga. Sua louca. O jogo está empatado. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de um a um. Olha o corredor por ali. Gol. Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. É um atrás do outro. Tudo muito rápido. De olho no placar. Dois a um. Subiu a bandeira. Impedimento marcado por muito pouco. Olha o Steli. Olha o Steli. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Bloqueia. Trava a bola. Bom desarmo e limpo. Só na bola. É arreverso. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Mount. Mount. Gol. Mais um. Mount. Belo gol, sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado batido. E aí o gol já estava desenhado. Bola rolando, 3 a 1 no placar. Que chance, Sterling! Defendeu e a bola está viva. Arrepia, a chance era boa, o lance era perigoso. Subiu a placa, 3 minutos mais. Rouba limpo para acabar com a festa. E a Rambach. Retoma a marcação, bem na bola. Trila o Mapito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albait Stadium. Intervalo de jogo. Joga demais. E hoje está indo de maneira espetacular, Caio. Olha aí quantas finalizações ele já arriscou hoje, Vilani. A defesa está dando espaço e ele não está perdoando. Está tendo uma grande atuação. E mereceu fazer o gol. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Estava de olho, Delbote. Sente-se picorta. Harry Kane vai ganhando o campo Perde a bola E o ataque morreu Falta perigosíssima Dá pra bater dali Na barreira Não foi bem Frio Desarma dentro da área É agora Pra diminuir Vai bem Big 4 Tira a bola E sem falta E eles perdem a bola Pode sair o contra-ataque Olha só Bate pro gol Gol De voleio sensacional Chicotada na cara dela A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido E o Harry Kane finalizou com a eficiência de sempre Bateu no cantinho, grudadinho na trave 4 a 1 4 a 1 No placar A bola volta a rolar E a Rambax Pega na marcação Saca Mason Malt com ela Quem? A chance Defendeu Tava esperto Sobe a placa Tem substituição Levantamento Saca Na área Tava esperto 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 Abertura Pegou na defesa antes de sair, é escanteio. Saca a cobra, escanteio. Salva, grande chance, desvia. Abertura Atenção, escanteio na área. Bola com Saca. Bola cruzada, é na segunda trave. E a jogada não rende, sem perigo. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. E olha o contra-ataque, tem espaço para jogar, defesa bagunçada. Posse de bola recuperada. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. E a Inglaterra, avenida aberta na lateral. É só fazer. Salva, tira dali para matar a jogada. A defesa recupera a posse de bola. Rice com ela. Dá nele, bola! Mamma mia, o que é que ele fez? É só tiro de merda. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados, segundo tempo. Erra o passe. Dá de presente. Antecipe, quarta na área. Vai pra fora! Tirou com o olho, você viu, Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Harry Kane! Kane, a chance! Gol! Dele, 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 dele! Hat-trick na conta dele, ele tá impossível! Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Falta no lance. Deu a vantagem, mandou seguir. Ligado. Corta o passe. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Na trave, tá viva! E a jogada morre. Desperdiçada. Vai puxando o ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Providencial. Pode partir, tem espaço. Providencial arrepia pra longe. E a arbitragem para a partida. Um momento de tensão preocupa a lesão. Nunca é legal ver essa imagem. É, pra quem achava que ia passar batido, olha só. Veio o cartão amarelo. Bola ao chão pra reiniciar a partida. A bola fica fácil. Toca mal. Dá de bandeja. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Eita aí! O apito final pra comemorar a vitória em casa. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje. Obrigado.